Olá meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cristão de Verdade Oficial. E mais uma vez vou aqui relatar mais uma mensagem de Nossa Senhora ao Padre Stefano Gobe. Sempre importante lembrar que o Padre Stefano Gobe, ele recebia a mensagem de Nossa Senhora por locuções interiores, desde o ano de 1973 até o ano de 1997. Nesta mensagem específica, uma mensagem muito importante, que Nossa Senhora fala direto aos sacerdotes, fala direto ao Papa, mas não ao Papa atual, e sim ao Papa da época, no ano de 1973, e que mais tarde o Papa João Paulo II iria ser o patrono do movimento sacerdotal mariano. Nossa Senhora, desde 1973, quando começou as mensagens ao Padre Gobe, queria que os sacerdotes se fortificassem, os sacerdotes se juntassem para fazer o movimento sacerdotal, para combater as trevas que estavam chegando, que hoje as trevas tomou conta do mundo, mas naquela época Maria já estava alertando a humanidade sobre isso. Então, estava querendo preparar os sacerdotes e o Papa pelos desafios que viriam pela frente. Então, quando eu falar do Papa nesta mensagem, não é o Papa atual, ok? É o Papa da época em que foi relatada a mensagem, no ano de 1973, 73, ok? Então, segue a mensagem que está na página 83 do Livro Azul do Padre Gobe. Se você deseja adquirir o livro do Padre Gobe, basta acessar o primeiro comentário aqui do vídeo, que tem um link que vai para um grupo de WhatsApp exclusivo para comprar o livro do Padre Gobe, tirar dúvidas, não é? Lá não é um grupo para outro tipo de conversa, né? Lá é necessário que você entre para poder depois se comunicar comigo no privado, para falar sobre o livro, sobre valores, sobre como entregar, ok? E não é obrigatório ficar no grupo, porque o grupo só vai ser para isso. E lá eu mando links de outros grupos, o grupo do canal Cristão de Verdade, o grupo do Telegram. Eu peço que você entre nesses grupos, se você desejar, né? E ajude a compartilhar as mensagens do canal, compartilhar os vídeos. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, amém? Ajude a compartilhar os vídeos. Se você gosta do canal Cristão de Verdade Oficial, ajude o canal a crescer, compartilhando, dando o joinha, né? Dando aí o like, que é muito importante para quem trabalha com os vídeos no YouTube. Amém? Então, segue a mensagem. Mensagem do dia 28 de agosto de 1973 Festa de Santo Agostinho A noite desceu sobre o mundo A noite já desceu sobre o mundo Filho, esta é a hora das trevas A hora de Satanás É a hora do seu maior triunfo Como me agradou a tua oração e o teu sofrimento em reparação do grande outragem, da mais horrível blasfêmia, alguma vez dirigida contra o meu filho Nem durante a sua vida pública, nem durante o processo e sua horrível condenação, o meu filho foi tão enlameado Nem sequer perante o sinédrio, se encontraram acusadores, tão límpida e pura tinha sido a sua vida Agora, atenta-se contra a sua pureza, faz-se propaganda de uma blasfêmia tão horrível e satânica Que todo o céu quase fica espantado e incrédulo Como se pode chegar a tanto que tremenda tempestade já está para bater inevitavelmente sobre a pobre humanidade O Papa sofre e reza Está numa cruz que o consome e o mata Desta vez, também falou Mas a sua voz caiu num deserto A minha igreja tornou-se mais que um deserto Sacerdotes que estou reunindo no meu movimento para travar esta avançada de Satanás Deveis formar uma fortíssima barreira com o Papa Deveis difundir a sua voz Deveis defendê-lo Porque é a ele que competirá sustentar a cruz no meio da maior tempestade da história A voz compete-vos Defender a honra ultrajada do meu filho com a vossa vida Com a vossa palavra, com o vosso sangue A voz compete-vos Julgar e condenar o mundo Porque este mundo está Mais do que nunca nas mãos do maligno Respondei, sacerdotes, a mim consagrados Ao meu urgente apelo Sede generosos Preciso de vós Porque os momentos decisivos já chegaram Bom, se você gostou do vídeo Compartilha com seus amigos Se inscreve no canal caso você não é inscrito E acompanhe os próximos vídeos Sobre o Padre Gobi Sobre as mensagens de Nossa Senhora E os outros vídeos também do canal Amém? Então que Deus abençoe você E até o próximo vídeo